Olá, Alexandre Castro, com mais uma operação utilizando o método Time Flow. Esta operação eu iniciei na quinta-feira passada, hoje é dia 4 de março de 2019, e eu abri essa operação na quinta-feira, o que ela não foi concluída ainda, mas eu vou mostrar a motivação da entrada, de uma venda no GBPUSD. Foi através do gráfico de uma hora, que nós visualizamos melhor, hoje, segunda-feira, sexta e quinta-feira, onde foi a entrada. Nós tivemos um volume, primeiramente, na quarta-feira, o mercado fez este movimento, deixando um volume, um volume que é acima de 180, que é um dos níveis que nós analisamos o índex, o Unitrader Index, que é uma ferramenta poderosa, que me sinaliza a entrada de uma probabilidade maior de movimentação, ou para cima, ou para baixo, ou de compradores, ou de vendedores, após o seu sinal, que eu leio normalmente, dependendo do instrumento financeiro, no nível de 180. Então, na quarta-feira, nós tivemos já no GBPUSD este sinal, que foi um sinal forte de entrada por parte dos vendedores do mercado, podemos observar que o preço caiu. Quarta-feira, nós tivemos, o dia da entrada, novamente um sinal, o índex ultrapassando 180, apesar de ser um candle, sinalizando sombra inferior, sinalizando uma possível entrada de comprador, o preço caiu, esse candle foi positivo, porém o preço não conseguiu ultrapassá-lo, e o próximo candle, novamente um candle de indecisão com volume, e o candle que sinalizou a minha entrada aqui, um candle ultrapassando 180, anulando todos esses outros dois candles, uma força vendedora. Lembrando que nós tínhamos na quarta-feira já um sinal de venda, e eu só aguardei este sinal confirmando a minha entrada, onde eu startei a operação. Inicialmente, a entrada foi pelos 15 minutos, vamos lá, a entrada foi neste candle, um pouco abaixo eu coloquei a minha ordem pendente neste nível, e o stop loss ficou logo acima. Eu já remanejei o meu stop, na sexta-feira fez uma movimentação, o meu stop loss estava neste nível, fez uma movimentação, e voltou a cair, abriu com gap de alta. Vocês podem me perguntar por que eu não saí nesta região, neste nível ainda, porque a expectativa, até com base, neste volume que entrou o vendedor, nós não tivemos um volume semelhante a este ou superior que me sinalizasse uma possível reversão. Gráfico diário, estou posicionando o meu take profit um pouco acima deste pivô, que vai coincidir, vamos ver com fibo, em 38%, posso até depois remanejar e colocar, ser um pouco mais conservador, e colocar acima, um pouquinho acima de 38%. Lembrando que nós estamos fazendo uma operação contra a tendência no gráfico diário, nós temos uma perna de alta, porém, em H1, M15, nós temos o volume sinalizando uma entrada de correção, uma entrada de força vendedora, isso que motivou a venda. E podemos observar que no dia de hoje o volume está bem abaixo de 180%, ou seja, quem está predominando até então aos vendedores. Caso ocorra um candle de rejeição e um volume no nível de 180% ou próximo a 180%, mesmo que não alcance o meu take profit, eu posso sim sair da operação. Perfeito? Eu vou proteger, ou posso proteger a operação e trazer o meu stop mais próximo, fazendo um trailer stop. Eu não gosto, para quem, o meu perfil não é muito de ficar posicionado, porém, eu vi a oportunidade e a venda do GBP-USD, eu estou a favor do swap, ou seja, o swap está me pagando. Então, a cada dia que eu fico posicionado, o mercado preço andando na minha direção, eu estou também ganhando no swap, apesar de não ser muita coisa, mas eu fico posicionado a favor do swap e ele me dando um pequeno lucro também. Então, fica aí mais um vídeo, utilizando uma das ferramentas da Unitrader Tech, o Index, uma poderosa ferramenta que me sinaliza tanto uma entrada com alta probabilidade de acerto, e também saídas. Ela pode me sugerir saídas aí, mostrar saída onde eu posso ter uma entrada de volume e fazer um giro do mercado. Se eu estou em um movimento de queda, pode aparecer um volume, com um candle de rejeição, onde eu posso estar saindo da operação. Então, ela me sinaliza tanto uma entrada, quanto uma saída da operação. Finalizando o vídeo do GBP-USD, da venda que foi feita semana passada, o preço atingiu o nosso alvo, eu não estava na frente do computador no momento, o volume já atingiu, um volume acima de 180, e sinalizando um possível giro, uma possível correção do mercado. Este candle nós tivemos um volume maior, até mesmo que esses três candles de força vendedora, portanto, sinalizando uma possível correção, possível correção desse movimento de queda que o GBP-USD está acontecendo nos últimos dias. Para a continuidade de venda, eu quero que o preço rompa este nível, este nível que sinalizou um alto volume, o mercado, o preço subiu, romper essa região, essa zona, pode sinalizar uma continuidade do movimento de queda no GBP-USD. Então, fica aí mais um exemplo de uma operação utilizando uma das ferramentas do Unitrader Tech, que é o Index, uma poderosa ferramenta que sinalizou tanto a entrada quanto a saída da operação. O momento de saída ideal, se eu estivesse na frente do computador, poderia estar com esse candle de força, poderia estar arrastando aí o stop, fazendo um trailer stop, e aqui sim, quando o mercado atingiu esse volume que está acima de 180 e é superior aos anteriores, e com um candle de rejeição, poderia sim ter colocado uma ordem, ou melhor, um trailer stop neste nível. Mas fica então mais um exemplo aí de uma operação utilizando as ferramentas. de uma operação utilizando as ferramentas. E aí Obrigado.